no Correio Brasiliense, que fala sobre um estranho convite que foi achado colado em alguns postes, num poste em frente de uma escola aqui do Distrito Federal, que faz o seguinte convite, dizendo que aquelas crianças que não têm amigos para entrarem em contato via WhatsApp, que a suposta pessoa que está do outro lado do WhatsApp iria, com certeza, ser ali fazer a sua relação de amizade. Nos estranha muito esse tipo de atitude, porque esse tipo de atitude se enquadra perfeitamente dentro da ação de pedófilos aqui no Distrito Federal. Uma das principais ações que o pedófilo faz para conquistar a confiança da criança ou da vítima é se aproximar dessa criança e trazê-la para dentro do seu seio de convivência e para que ela possa justamente confiar no pedófilo e ali o pedófilo poder fazer o que ele quer com aquela criança. E com isso, senhor presidente, quero aqui conclamar essa casa, o senhor que é membro da Comissão de Constituição e Justiça, assim como o deputado Chico Leite, que é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nós protocolamos aqui na casa a criação de uma comissão especial aqui na Câmara Legislativa para apurar os crimes de pedofilia que acontecem no Distrito Federal. Só para vocês terem uma ideia, o ano de 2014, o Distrito Federal foi o campeão de denúncias de abuso sexual de crianças e adolescentes. Antes de continuar, quero conceder a palavra à deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula. Concedo a parte, deputada Luzia de Paula. Obrigada, senhor presidente. Deputada Luzia de Paula, quero parabenizá-lo pela liderança do nosso bloco e pelo assunto que V. Exª traz hoje para o debate. Nós hoje, nós vivemos um momento de grande tristeza, onde avança o número de casos de pedofilia. E nós sabemos que a maioria desses casos estão na própria família, estão dentro dos lares. E nós sabemos ainda, com mais profundidade, que é justamente porque os lares estão perdendo os limites. E os pais, a família, estão perdendo os valores. Então, parabenizo e digo a V. Exª que precisamos fazer uma luta intensável para educar os nossos meninos, as nossas meninas, para ser pai e mãe. Para que não deixe que seus filhos sejam absorvidos por convites de tal natureza. E que venha mais tarde pagar um preço tão alto como os nossos jovens, nossas adolescentes, nossas crianças têm pago quando são vítimas da pedofilia. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, deputada Luzia de Paula, pela perivente intervenção. A senhora, como milita nessa área, inclusive presidente da Comissão de Assuntos Sociais, ali na Ceilândia, trabalhando com as creches ali daquela cidade, sempre defendendo as crianças. E a reportagem foi feita pela jornalista Isa Starcivini, que encontra-se na página 25 do Caderno Cidade, deputado Chico Leite, e mostra esse tipo de atitude que espantou uma mãe, que viu esse cartaz afixado ali no poste próximo à escola. E o cartaz diz o seguinte, precisando de um amigo, não vou cobrar nada, entre em contato pelo meu WhatsApp, que vou até o local te conhecido. Fazendo um explícito aliciamento de crianças ali em frente dessa escola. Então, gostaria, deputado Chico Leite, sou como vice-presidente da CCJ, deputado bispo Renato, também como membro da CCJ, pelo nosso bloco, que priorize, na próxima reunião, se possível, da Comissão de Constituição e Justiça, a análise do requerimento que nós apresentamos, solicitando a instalação da comissão especial para apurar os crimes de pedofilia aqui no Distrito Federal. Nós não podemos aceitar que a capital da República seja considerada a capital do abuso sexual de crianças e adolescentes. Como eu disse, em 2014, Brasília foi a campeã de denúncias de abuso sexual de crianças e adolescentes. Só um dado importante foi repassado pela Secretaria...